Olá, olá a todos, sejam todos muito bem-vindos aqui ao meu canal, eu sou a Nessy e hoje vamos continuar a jogar aqui o Retail Companíssimo Later. Desde já, novamente, quero agradecer por ter recebido este jogo para teste. Hoje, dia 6, é o dia em que saiu o jogo para todo mundo, mas se não sabem ao certo se querem este jogo ou não, vocês podem também fazer o download do prólogo, é completamente grátis, é uma demo, digamos assim, e vocês podem testar e ver se realmente este jogo é para vocês ou não, antes de estarem a gostar de dinheiro, se realmente gostarem do jogo. Eu penso que ele está... eles disseram que era o equivalente a 12 dólares, eu posso confirmar isso e depois deixo aqui na descrição, está bem? Então, vamos continuar. Ora bem, eu lembro-me que ontem deixei isto tudo certinho, direitinho, por isso não vamos ter problemas com nada. Esperem lá, esta não é a minha... não é não, vamos carregar o nosso jogo. Temos que ir ao menu principal, sim, carregar a minha lojinha. Ops, olhem, confesso que nem sabia que estava para saltar. Pronto, esta sim é a nossa lojinha. Eu fiquei um bocadinho confusa quando vi a senhora ali, mas... Porque é do género... Estou a senhar, não me lembro de ter feito isto. Porque a minha lojinha e a loja do meu pai são semelhantes, mas a dele, ele já tem... Muito mais do que eu tenho. Então, bora lá. Vamos abrir a loja. Quero dizer também aqui uma coisinha rápida. Eu sei que o outro vídeo ficou enorme, duas horas, não é para toda a gente. Pode desmotivar a pessoa a ver os meus vídeos. Portanto, eu vou tentar fazer vídeos mais curtos para o YouTube, sim. Oi, Isa. Gente. Ora, vamos aqui, vamos. Para o malta que está a ver no TikTok, isto pode ficar meio confuso, mas eu estou a gravar vídeo para o YouTube e ao mesmo tempo estou a fazer a live no TikTok. Ora bem, vamos ter aqui a nossa primeira venda do dia. Ainda podemos dizer bom dia. Sim senhora, 43.7. Muito obrigada. O vestidinho vai ficar a matar. Ai, uma calcinha, que bom. Com dinheirinho, sim senhora. Ora, certíssimo. Muito obrigada. É a única coisa que eu ainda estou assim meio, hum, quanto a este jogo. Eu acredito que eles vão melhorar as coisas, obviamente, mas os cabelos, algumas personagens estão meio, assim, não é? Mas com o tempo isto vai melhorando, com certeza. O estilo de elas andarem, eu vou até às piadas. Ora, sim senhora. 15 e 40. Muito obrigada. O que eu quero agora a seguir é ter... Eter, e ter, e ter, e ter, 105. 75. Eter, o que é que eu ia dizer? Ah, aqui é a senhora na caixa registradora. E eu assim vou conseguindo fazer as reposições. Penso que será mais simples a partir de aí. Gostou deste design, eu também adoro Certíssimo, muito obrigada Ora, 60, 50, 60 e 30 cêntimos, muito obrigada Aí está a minha bestie Ora, cartãozinho, sim senhora, 81.6 Hum, 33, chegou sim, e 20 Ai, nossa senhora, você me assustou 50, 1, 2, 3, muito obrigada Isto agora a loja começa a ficar um bocadinho mais movimentada Agora também já temos mais, uma maior variedade de produtos também ajuda As calças, é assim, antes de nós termos as calças Demora um pouco para a gente fazer assim um dinheirinho A partir do momento em que a gente desbloqueia as calças Meu Deus do céu, né? Ora, 1,25, muito obrigada O seguinte, cartãozinho Ops, 199.30, muito obrigada O senhor, dinheirinho, com certeza Hora, 11 e 80 Ops, 80, muito obrigada Muito obrigada Próximo Sim senhora, dinheirinho 59, 9 e 90 Muito obrigada Próximo Não conseguiu encontrar camisa, manga curta Ai, porque já foram todas Eu vou já fazer a reposição 209.30 Nós temos ali atrás Era só o cliente ter perguntado Ai, você tem mais Destas aqui E eu dizia, tenho sim Querida, vou já buscar Portanto, são destas Aqui só temos uma Espera Ai, é da árvore Esquece, esta é do Do Piu Piu, né? Agora do Piu Piu A da árvore É esta aqui Também só tenho esta Espera ai, querida Parece que eu vou já Oh gente Ah, aqui Era aqui? Como jogo bloqueou? Eu não percebi isto Mas também não sei Se era para perceber Bom, aqui 69, tá certo Tá certo, com licença Ora, peço imensa desculpa Pela memória, vamos lá 74 74 Ah, 74 E 25 Isto eu as vezes fico meio confusa Porque de um jogo para o outro O dinheiro é de um lado Depois do outro é do outro E a gente as vezes fica assim Meio abananadas Meio abananaditas Ora sim senhor, um vestidinho Muito obrigado Muito obrigado Próximo, há umas calcinhas Magnífico Portanto a senhora 90 e 27 Últimos Sim senhora Minhas queridas 57 Siga Muito obrigado Próxima Com dinheirinho Sim senhora 46 50 E 50 170 Muito obrigado Portanto Portanto a loja já está fechada Vamos terminar o dia Vamos ver Vamos ver Que dava este pop up Para dizer Olha a camisola X Aumentou o preço Ou baixou o preço Mas havia outros produtos Que tinham alterado Que tinham alterado os preços E não éramos avisados sobre isso Portanto Vamos lá ver Eu penso que é só no nível 7 O caixa Sim senhora Já vi também Alguns comentários Porque eu estou no servidor Aqui deste jogo E gosto Pronto De De ver o feedback De toda a gente E dar o meu também A malta Eu como ainda não cheguei lá Não sei dar ainda O feedback quanto é isto Mas a malta Que se tem queixado Que 200 dólares Para pagar ao empregado É muito dinheiro Não sei Vamos ver Portanto Precisamos de mais calças Como sempre Ok Está cheio Está A calça está cheio Ainda temos duas de calças Portanto Ainda não vou Estou Esta aqui Falta uma apenas Eu já sei porque é que isto está a acontecer É que tem aqui a Eu tenho aqui a Do lado direito A coisinha da O que é que estávamos a fazer mesmo? Eram estas? Não Gente Já não sei nada Não Tem aqui o overlay do TikTok E é por isso que está sempre a parar Porque eu sem querer Clico lá Agora vem esta azul É querida Vou ter que tirar esta loura ali Não é? Ahn Camisa branca Camisa branca Penso que é deste lado Sim senhora É Ainda temos Mais uma Aqui Destas Eu acho que Faltava algumas Que eu já tinha visto Exato Oh Diabo Ahn Destas aqui Vale a nos deus Agora carreguei numa meta Sabe que mais? O problema é que eu esqueci É aqui mesmo Vou fechar isso Bom Eu vou confessar aqui uma coisa A única razão pela qual eu estou a fazer a live deste Porque eu acho que para mim faria mais sentido Fazer vídeos deste jogo para o YouTube Mas O Eu vou dizer contrato mas não é contrato nenhum Mas o O que tenho O que tenho combinado Ah pronto Acho que é melhor Melhor palavra Que melhor se emprega No caso O que eu tenho é Fazer lives no No TikTok A questão é Que eu ainda ontem me apercebi Que Diz que não encontra Porque as lives do TikTok não ficam gravadas Não é tipo um post em que encontra Ou eu faço um vídeo sobre isto Então não sei Ah Mas isso é problema do TikTok Né? Este Isto que eu estou a fazer agora vai também Para o YouTube Porque eu estou muito multifacetada hoje Eu penso que ainda dava aqui mais uma Sim senhora Ora bem as rosinhas Antigamente a gente só tinha as rosas e as amarelas E agora Até fazemos aqui Temos aqui acumuladas É engraçado ver a A diferença né? Aqui só precisamos de mais uma Aqui Estas azulinhas Estão aqui algumas Ups Agora os moletom Vamos por aqui né? Seria perdente comprar mais uma Ups Não é aqui Portanto mercado Moletom Compramos uma As calças Está aqui uma a falta qualquer Eu tenho quase a certeza que está aqui uma a falta ainda não estou a perceber qual é Será a das árvores Será a das árvores? Vamos verificar Eu não tenho É a das árvores sim senhora Vamos mandar vir 3 Vamos mandar vir 3 dessas das árvores Exatamente Zero em stock Ups Eu gosto mais de fazer assim Eu sei que ali diz quantas é que a gente tem em stock Quantas é que temos em loja Mas eu gosto de olhar para as caixas e guiar-me assim dessa forma Ora bem Deixem-me só abrir o tiktok aqui Já vimos este Estas camisetas Que estão aqui Ok está cheia Ainda temos Aqui mais uma Não sei Se precisamos de comprar mais Para já Por isso que eu estou mortinha para chegar ao nível 7 Certo? Que assim fica muito mais simples De eu estar Enquanto alguém está na caixa Eu consigo Eu consigo ir vendo o que é que está em falta A comprar A fazer restock Etc Eu penso que ficou cheio certo? Ou não? Não, não ficou cheio Então vamos mandar vir 2 destas Acho que assim é melhor Espera Não é nada disso não Essas estão a seguir Que são aquelas dali Mas também só falta uma Estas rosinhas Só temos uma Vamos mandar vir Vamos mandar vir 2 Ou eu já coloquei Já coloquei as 2 Ok agora é as branquinhas As branquinhas 3 Ainda temos mais uma caixa Quanto traz Eu acho que trazia tipo umas 6 Ou 5 Traz 5 Vamos mandar vir mais uma A das árvores É tal que eu não tenho E coloquei aqui 3 Sim Ok As pretas Falta aqui uma Eu penso que não Não há necessidade de mandar vir mais Aqui das pretas Aqui Camisa branca já fizemos Esta também já fiz Eu hoje estou muito Confusa Mas manda vir Menos uma Menos uma Menos uma Manda vir 2 Continuar comprar O que mais O que mais O que mais precisa Está 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 As calças Eu penso que como temos Ok vamos comprar Vamos comprar já isto Certo Para eu dar aqui o restock já destas Estas aqui Pronto Ok Não comprei mais uma Esta tenho que Colocar mais o Mais próximo possível Que é para caber aqui Esta das árvores Ah ah Nem mais Pronto agora 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 O que é que eu mandei vir? Ah tem mais uma das árvores Mas também me pareceu que tinha mandado vir mais A gente faz assim Eu vou começar a fazer assim Já que dá para empilhar De qualquer das formas As brancas As brancas aqui E depois a gente faz só assim Acho que fica mais prático Deixo aberto Que é para eu saber que tem ali ainda Porque se eu deixar de fechar Vou pensar que estão todas Que estão todas Cheias Ora as rosinhas aqui Os moletom Onde? Onde? Aqui Pronto E agora Este aqui do passarito Vem para aqui Eu creio que Já fizemos tudo O que tínhamos a fazer Vamos ver Vou confiar no processo Não vou Vamos ver Ops Primeiro temos que abrir a loja Vou confiar no processo E vamos ver Como é que isto Vai funcionar Beber aqui um pouquinho de água Vem 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 Queridos Muita roupinha aqui Parece muito bom Quer dizer Eu acho que não comprava calças A cento e tal dólares Ou euros Mas Pronto Tem que vender né Por alguma razão Eu adoro esta musiquinha De fundo O meu pai tinha Sem a música Mas eu gosto da musiquita Acho que dá assim Uma outra vibe De lojinha Primeiro cliente do dia né Sim senhora Umas t-shirtzinhas Dinheirinho Com certeza Está certíssimo Muito obrigada Camisa básica curta Preço injusto O que é que eu li? 12,90 Será que era um Era que não Agora a rosa Também está com preço injusto Isto aqui Ah De errado que não está Que mais? Que mais? Aqui está bem Aqui também está bem Vamos ver se eles se queixam De mais alguma coisa Ora Dinheirinho Sim senhora 50 E 8 Você vai levar assim Porque me apetece Dinheirinho com certeza 30 E 40 Muito obrigada Muito obrigada Próxima Ai eu adoro essa t-shirt Você tem um bom gosto 25 Muito obrigada Não sei se foi por lapso meu Mas eu sinto que ainda há aqui um problemazinho qualquer com a questão dos preços Da alteração dos preços Ainda dá aquela sensação de que nós não soubemos de todas as alterações que foram Que aconteceram de um dia para o outro E E depois acontece estas coisinhas Que o cliente diz que o preço é muito injusto Com razão Mas nós não sabíamos né? 39 70 Sim senhora Ops Carreguei no botão errado Estou sem mangas Ok Aquele ali da frente Vamos já verificar a seguir Muito obrigada Está certíssimo A senhora Está certíssimo também Vamos aproveitar Vamos já aqui Pois então é 43.10 Segundo o experiente destes jogos Que é o meu pai Se termos acima Mais de Fizermos Mais de 50 centibus do aumento do preço Eles Queixam-se então Imaginem quando tem 5 dólares ou mais Certíssimo Muito obrigada Ora 69 E 80 Ops Tinha 10 centibus Tinha 10 centibus mais Agora a gente A gente ainda tem calças Os vestidos é que precisam Eu Por que é que eu estou com a sensação de que eu não Não é isto Os vestidinhos estão aqui à esquerda Só um minutinho Pronto Pronto Assim sempre tem Sempre temos mais um pouco Com cartão Sim senhora 76.20 Próximo Ora Cartãozinho com certeza Com licença 63.85 Muito obrigada Próximo Ora Muito boa tarde Sim senhora 33.65 Muito obrigada Próximo Ora Muito boa tarde meu senhor Dinheirinho com certeza Está certíssimo Isto até parece que eu tinha jeito para isto Mas é mentira Ora com certeza Cartãozinho com licença 38.10 Cá está Muito obrigada Cartãozinho também Verde Código verde Ora Igual para si Verde código verde Muito obrigada Vamos ver como é que estão os vestidinhos Ok Ainda temos Aqui temos quatro Aqui ainda temos Já só três moletons Hoje estamos a vender bastante esses moletons Ora Está certíssimo Muito obrigada minha senhora Sim senhora Dinheiro certíssimo Vamos buscar os moletons sim Pronto As camisolas das árvores Também já não temos Ops Já não temos assim montas Ops Eu vi a caixa Para que dá Agora faz mal que a gente vai ter que buscar E meter mais A mesma coisa com as calças Temos que colocar já Mais calcitas Quero pegar mais para Pronto Acho que é só um momento Pronto Só um momentinho Que eu vou já Cá estou eu Seja muito bem vinda Ora 20 cêntimos com certeza Muito obrigada As calcinhas Sempre dão muito jeito 200.30 Muito obrigada Ora Cartãozinho com certeza Muito obrigada Próximo Com certeza 36 E 15 Muito obrigada Tenham todos uma boa noite Pronto Vamos fazer o seguinte Vamos já passar o dia Fizemos bom dinheirinho Estamos quase no nível 7 O que significa Ok A camiseta Eu não sei o que significa O símbolo amarelo Eu sei que li no servidor Qual era a camiseta mesmo? A rosa Ok Estão a ver tipo Tem um preço diferente Não diz que baixou Ou que aumentou Certo Quais é que eles diziam Que tinham baixado e aumentado Certo Diz que baixou A azul E o top sem mangas Com Babados azul Né? Portanto Continua a ser a questão De temos que ir vendo Os preços todos O que é um bocadinho chato Mas eu penso que Entretanto Ok Ok Aqui 13 dólares Aqui está correto Aqui também Não que demore muito Mas é só aquela coisa de A gente está a contar com aquilo E afinal Não é bem assim Ora aqui 20 Exato aqui Tinha nos dito Que esta tinha baixado Era esta e era esta Se não me engano Ok 35.10 Vamos continuar aqui Vamos continuar aqui Senão ainda me perco 16.90 Ok Aqui no caso 17 Aqui está bem Aqui também Aqui igualmente Pronto Agora vamos fazer a reposição Eu sei que preciso Ops Que preciso 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 Destas aqui Vamos já pôr duas Que mais Vamos fazendo a reposição Aqui está completo Certo, certo Aqui nas calças Também está completo Moletão Faltam um Também será melhor Mandarmos vir Pelo menos duas Vamos já colocar aqui Duas Agora a seguir As azuis Se calhar mando vir uma Uma destas azuis Ou duas até Fica já assim Meio despachadito Não é? Agora as As amarelas As amarelas Também tenho que mandar vir mais Ainda cabe mais uma Pronto Vamos mandar vir duas amarelas Das rosas penso que não precisamos Duas amarelas Ótimo Agora as rosinhas Temos aqui três e depois ainda temos duas caixas Completas Pronto Não precisamos De mandar vir aqui das rosinhas Vamos ver Estas aqui Se calhar só uma caixa chega Mais uma Não Só para ter assim o suficiente Em Em stock Caso se venda muito Dessa t-shirt T-shirt Esperem lá eu estava a falar de qual Já me perdi As rosinhas Mas as rosinhas eu já Não, não mandei não As rosinhas Temos duas As rosinhas As vermelhas Vamos mandar vir uma assim Que mais Ora Estas daqui Estas daqui Estas daqui São estas 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 daqui Estas aqui Estas daqui Estas daqui Estas daqui caixas, ou três, porque eu acho que os vestidos são só cinco. Ops. Os vestidos traz seis, na verdade. Mas manda vir... Talvez duas, sim. Agora, as rosas... Falta uma. Ops. As rosas são o... Ops. Catei aqui uma caixa aberta. Está completo, certo? Sim. Pronto, destas... Ops. Destas não precisamos mandar vir. Destas aqui. Hum... Vamos ver. Vamos ver... Hum... Vou mandar vir mais uma, talvez. Penso que sim. Penso que mais uma... Hum... Será o suficiente. Ok, aqui já está tudo, agora... Aquelas t-shirts... T-shirts? T-shirts? T-shirts ali... Não é esta. Esta. Ok, ainda ficamos com duas aqui. Temos duas caixas completas. Não vale a pena... Estar a mandar vir mais... Para já. Ok, aqui falta... Uma no máximo duas, mas acho que era só uma. Estas temos que mandar vir duas. Exato. Duas caixas das... Branquitas. A liquidação aqui. Ok, duas. Agora, as azuis... Também temos que mandar vir duas caixas. Duas caixas das camisetas azuis. Certíssimo. Agora, as pretas... Ou cinza, no caso. Temos aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis... Podemos mandar vir mais uma. Uma, uma, uma das cinza. E agora... As calças. As calças. Como eu já só tenho aqui uma e qualquer coisa, vou mandar vir mais duas. Porque a calça vende bem. Então, vamos gastar este dinheirinho todo. Por enquanto, não precisamos de mais nada aqui disto. As expansões. Eu penso que não podemos expandir nada, exatamente. Este é só no nível oito, que ainda nos faltam um nível e um bocadito. E aqui do armazém é só no nível 11. Não tenho a certeza, mas parece-me que... Os níveis são um bocadinho altos. Porque nós não fazemos assim tanto XP de um dia para o outro. Pelo menos eu não acho. Oh, diabo! Eu acho que não, não é? Não, isto é diferente. Isto é de outro sítio. É daqui. Ai, nossa senhora. Pronto, o que eu estava a tentar colocar aqui... É esta. São as duas brancas, então confundi. As calcitas. Estas aqui. Os maletons. Um aqui, outro aqui. Estas vermelhas vão aqui. Que a gente pegue em qualquer coisa. Mais vale que... Está aqui a escolher, então. Para estas aqui. Esta é aqui. E... Ops, pronto. Estas são aqui os vestiditos. Esta é sem mangas. É deste lado. Este lado. Mais um vestidinho. Não creio que vá faltar vestiditos. Estas. E agora estas aqui que estão... Esperem lá. Os vestidinhos são ali. Estas é que são aqui. Ah, tem-me tudo abaralhado. Ops. Pronto, agora sim. Estas... Como as caixas são parecidas... Julguei que era aqui. Eu acho que a outra até é mais fininha. Mais estreitinha. Mas... Pensei que era ali. Ops. Vamos fazer mais um dia. E vamos ver... Como que isso corre. O nome do jogo é Retail Company Simulator. Ops. Saiu hoje mesmo. Hoje mesmo. Tem um prólogo na Steam. Caso queira experimentar. O prólogo é gratuito. É uma... Uma demo do jogo. Não... Não. 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 Eu penso que ao final deste dia... Nós teremos dinheiro suficiente. Para... Ahm... Contratar... A senhora aqui para a caixa. É, se calhar... Até a meio do dia a gente consegue fazer isso. Caso a gente passe para o próximo nível. Sejam muito bem-vindos, bom dia Ora, muito bom dia, meu senhor Então, o que vai ser? Sim, senhora Cartãozinho, com certeza 4.7, muito obrigado Bom dia Cartãozinho também, sim, senhora Muito obrigado Próximo Dinheirinho Ora, 1, 2, 3, 4 e 80 Muito obrigada Ups Cartãozinho Ótimo Esteja à vontade, minha senhora Experimente-se que se for necessário Estamos ali mesmo pertinho de passar de nível Ora, dinheirinho, com certeza Está certíssimo, muito obrigada Ok, 69, 69 e 80 Muito obrigada Muito bom Bom dia, não Boa tarde, né Muito obrigada Agora, 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 eu só não sei se ela vem automaticamente logo para aqui, a gente já vê Muito obrigada Muito obrigada Na próxima venda, a gente passa ativa Deixa eu cá ver Ainda temos, temos, temos esta aqui Mas vamos fazer esta venda Mas, às vezes, se a gente consegue contratar A senhora para a caixa Ora, dinheirinho Está certíssimo Muito obrigada Não quero os contratos Eu quero funcionários Magnífico Agora, vamos Vamos focar-nos em Repor os itens Ora bem, eu penso que eram estas daqui Exatamente Já vou colocar Vamos ver o que é que está mais em falta Eu penso que era só mesmo aqueles Agora, vou dando uma Uma reposiçãozita Por exemplo, aqui nesta Aqui esta Temos aqui uma Penso que é agora Ops O que é que aconteceu para ali? No nível 8 Que nós vamos ter a nossa primeira Expansão Penso que expansão de loja Sim, expansão de loja Só o nível 11 é que é a expansão do armazém Ora Vamos pôr aqui umas calcinhas Não é essa calcinha, né? O que é que falta aqui? São as das árvores São as das árvores Vamos Já aqui Vamos comprar 3, né? Parece que isto tem boa saída Esta 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 Ops Ótimo Estas ainda tem Ok, vamos repor já os vestidinhos Estas daqui Estas daqui são Espera lá Aqui uma aberta Estas aqui E os vestidinhos que estão ali daquele lado Ver se não me engano Não é para confundir não Ok, este é que está aberto Pronto Pronto Eu estou sempre A ficar presa em todo o lado É Maravilha Vamos mandar vir mais duas caixinhas destas Já passei por ela Duas caixinhas destas Parece que esta também vende bem, né? Ela já está fechada Ótimo Ah, não podemos comprar mais no fim do dia Não sabia Ok Então vou repondo Aqui ainda tenho mais uma Enquanto ela faz as últimas Ops As últimas compras Moletom Aqui ainda faltam algumas também Moletom aqui Aqui estão todas fechadas Podemos pegar em qualquer uma As amarelas Valtavam aqui apenas duas As rosas Está cheia Meu Deus Está com o bichão Espirar As rosinhas Já vimos Se as rosinhas estão Estas daqui Estas daqui Estas daqui Estas daqui Quero mais aqui Ok Os vestidos estão todos Precisamos agora destes aqui Destes rosa E os brancos E os brancos Os rosa Que cacho ficou de lado Ok Só um Os rosa Os rosa Pronto E estes daqui Ainda cabe mais uma Ainda cabe mais uma O vestidinho O vestidinho Quantas é que tínhamos Do vestidinho Ok Sim Estas daqui Estas daqui Talvez Seja melhor mandar Viver também Uma São estas aqui Ai Caceta As calças Falta repor as calças Estamos tudo fechado Vamos pegar nestas Está Feito Aqui Falta aqui também Nas Nas camisetas Estão todas fechadas Vamos colocar aqui Estas então Pronto Não sei se isto vai Ficar guardado No PC Vamos ver Nós queríamos comprar Era uma do vestido Uma da alça branca E uma Toda capuz Branco Vamos ver Vamos terminar o dia Ok Aqui está igual Igual 33 33.10 Aqui está igual 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 nada Ah Esquecemos De repor Estas Vamos já Repor Antes que eu me esqueça Pronto E agora Vamos ao computador Num instantinho Ok Ficou Aguardado É bom Saber Ok As calças Estão A 70 Portanto Vamos colocar 80 10 Ah 80 Perdão Pois isto a gente já viu Aqui Está bem Aqui também Está bem Está bem Sim está bem Aqui está certo 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 E Certíssimo está Ok Então estamos preparados Para ir Para Mais um dia Bom Malta do Youtube Por hoje é tudo Vou terminar este vídeo Por aqui Porque já está a ficar Um bocadinho Grande Muito obrigado A todos Por assistirem Se gostam Deixem Um like E comentem Se possível Se quiserem Dar alguma dica Se quiserem Que eu continue Série Aqui deste Joguinho Estou a gostar Estou a divertir-me Há algumas coisinhas Que ainda têm que ser Alteradas Mas eu Acredito que agora O jogo acabou de sair Portanto Vão havendo Certamente Updates E coisas assim Portanto é isso Tchau tchau Vemos no próximo vídeo Tchau 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 Tchau